É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Eu me joguei no Mandela Eu parado no bailão Ela é com o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão Eu parado no bailão E o popozão no chão Parado no bailão, no bailão Ela com o poposão E o poposão no chão E o poposão no chão E o poposão no chão É que eu queria muito ela Ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela Pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa Que eu me joguei no Mandela Que eu me joguei no Mandela Eu parado no bailão Ela com o poposão E o poposão no chão E o poposão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o poposão O poposão no chão O poposão no chão O poposão no chão O poposão no chão Eu parado no bailão No bailão Mala cu popos on You popos on the show You popos on the show You popos on the show You popos on the show